bom dia tô com você aqui mais uma vez trazendo para você palavra do Senhor aonde dia após dia você aprende comigo se enriquece da palavra de Deus de sabedoria e do cuidado do Senhor para viver a tua vida hoje é segunda-feira 9 de dezembro de 2019 eu sou a bispa Virgínia Ruda e eu trago para você a palavra do dia que você tá fazendo em para tudo senta fica quietinho porque você hoje vai ouvir a palavra do início ao fim não vai com esse negócio de fazer alvoroço de levantar não senta que é hora da pregação e você precisa ter reverência combinado e para você que está em São Paulo eu convido você para estar dia 11 de dezembro comigo na campanha da colheita sabe aonde endereço novo bufê nova estação fechando festas e eventos na Avenida Guarulhos 1299 Vila Augusta informações 011 94231 1408 a palavra do dia hoje está no livro de Daniel capítulo 3º versículo 8 em diante que diz assim por isso no mesmo instante dia seguinte chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor o rei vive eternamente tu o rei fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta da flauta da arpa da sambuca do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente a uns homens judeus os quais conte constituíste sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque Mesaque e Abednego estes homens ao rei não fizeram caso de ti e teus deuses eles não servem então eles não adoram a estátua de ouro que tu levantaste Nabucodonosor com ira e furor mandou chamar Sadraque Mesaque e Abednego e trouxeram eles perante o rei e Nabucodonosor disse é de propósito Sadraque Mesaque e Abednego que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a estátua de ouro que eu levantei agora pois estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta da flauta da arpa da sambuca do saltério da gaita de foles e toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz pois bom é para vocês mas se não adorardes e sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos responderam Sadraque Mesaque e Abednego a Nabucodonosor não necessitamos te responder sobre o assunto eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da mão o rei se não livrar fica sabendo não serviremos até os deuses nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste quanto atrevimento de Nabucodonosor ele vai lançar uma estátua de ouro para afrontar os servos do Senhor no mundo que nós vivemos hoje grande é a afronta de Nabucodonosor dos espíritos imundos dos homens malignos mas nós temos uma mensagem para tudo isso o nosso Deus é o Deus de ontem de hoje e ele será eternamente o nosso Deus mata da vida liberta aprisiona ele faz como quer ele honra ele abate ele da última palavra Nabucodonosor vai agir com e fique sabendo esta manhã toda maldade feita arquitetada contra tua vida diz o Senhor não prosperará Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro aonde todos deveriam adorar essa estátua foi de propósito eles queriam pegar os servos do Senhor mas eis que a geração de hoje que o Senhor está levantando não adora falsos deuses não se vende não se dobra além de sofrer ameaças bem mais forte é o louvor que sai dos nossos lábios declarando adorado é o Senhor eles fizeram a estátua de ouro todos se prostravam um e o acerto foi lançado quando a música fosse tocada todos deveriam adorar mas olha para mim quem serve a Deus nunca vai adorar deuses estranhos todos se prostraram mais a drap que mezaque abed-genego Continuavam de pé olhando para o céu e cantando Adorado, adorado, adorado és Senhor O louvor de Sadraque, Mesaque e Abedinê Enfureceu Nabucodonosor e os homens de dentro do palácio Seu louvor também vai enfurecer o inferno Mas grande será a queda daqueles que se levantarem contra você O rei manda chamar os três jovens e ele pergunta Vocês não adoraram a minha estátua de ouro? É verdade que vocês não querem se prostrar a ela? Se vocês não adorarem, não tem Deus nenhum que possa livrar vocês Mas vai uma mensagem para o inferno essa manhã O nosso Deus é o único que será adorado por nós O nosso Deus é o único que quebra muralha, que apaga o fogo, que paralisa a água O nosso Deus é o único que começa e termina O nosso Deus é o único que livra do fogo, da bala Seja qual for a arma, o nosso Deus nos esconde E é por isso que nós adoramos a ele Sadraque, Mesaque e Abedinê Vão olhar e vão dizer, Nabucodonosor Fica sabendo uma coisa Existe sim um Deus que pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó A fornalha foi aquecida sete vezes mais Olha pra mim aqui Podem aquecer a fornalha Podem tentar sujar o teu nome A tua imagem Podem tentar denegrir o teu ministério Mas aqui vai uma palavra Esta manhã diretamente do coração de Deus Não vão apagar a tua história Não podem rabiscar o que o Senhor construiu Não podem apagar as promessas Tudo que Deus te prometeu Alegre-se Ele vai cumprir Nada Vai ficar No vento No acaso Deus manda dizer Alegra teu coração Porque quanto mais te perseguirem Mais eu vou te honrar Sadraque, Mesaque e Abedinê São levados para dentro da fornalha E eles são lançados dentro da fornalha de fogo aquecida Olhe pra mim Não tenha medo Jesus vai livrar você Não vai te acontecer nada Nabucodonosor Olha para dentro da fornalha E ele vai tomar um susto Teus inimigos esta manhã também vão tomar um susto Quando ele pergunta Quantos homens lançamos na fornalha? Por acaso foram quatro? E há uma resposta de alguém que diz Não, rei Foram apenas três homens E ele vai falar Mas eu vejo o quarto homem E ele tem aparência de filho dos deuses O Senhor está conosco O Senhor é com você Que te pode fazer o homem Sadraque, Mesaque e Abedinê São tirados da fornalha E para surpresa de todos Nenhum fio do seu cabelo havia sido queimado Ei, nenhum decreto malvado vai prevalecer contra você Hoje Deus te tira de dentro da fornalha Você está me assistindo aqui no nosso canal do Youtube Então estende as duas mãos agora para o computador Para o celular Onde você estiver assistindo Porque o fogo de Deus Ele vai tocar agora nas tuas mãos Nos teus pés Na tua cabeça Enquanto você me assiste Diga o Senhor Estou paralisando o fogo E dando uma ordem ao teu favor Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Esta é a ordem dos céus Para ti esta manhã Que o Senhor te abençoe E te guarde Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia